O profissional de educação física pode se dedicar a diversas áreas, desde recriação, como também condicionamento físico, ensino e treinamento esportivo. A finalidade será sempre a de desenvolver o hábito da atividade física, educar os movimentos e dar preparo físico e condicionamento. De acordo com a especialização cursada, poderá organizar, dirigir e promover a prática esportiva. Atualmente, com o interesse crescente na prática das mais diversas modalidades e atividades esportivas, o professor de educação física também pode exercer a função de personal training. A aptidões desejáveis, o professor de educação física necessita, antes de tudo, gostar de práticas esportivas. Por isso, é indispensável ter coordenação motora, ser dinâmico, criativo e capacidade de liderança. E também se manter em constante atualização sobre novos métodos e técnicas esportivas. O campo de atuação é o magistério de primeiro e segundo graus, academias de ginástica, clubes, associações esportivas, grandes empresas, clínicas de recuperação. Venha conhecer o curso de educação física da FGF e no próximo processo seletivo escolha a faculdade que faz a diferença. Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, formando cidadão através da educação. Mais informações, acesse www.fgf.edu.br ou ligue 3299-9900. Olá! O programa Destaque dessa semana convida o presidente da NUTEC, Fernando Nunes, para nos falar sobre a sua vida, carreira e o trabalho que exerce na Fundação Núcleos de Tecnologia Industrial. Olá, Fernando! Bem-vindo ao nosso programa. Olá, Sandy! Fernando, vamos começar falando sobre a sua vida. Qual é a faculdade que você resolveu fazer e o porquê dessa escolha? Tudo bem! Eu sou engenheiro mecânico de formação, mas já durante a minha carreira de engenheiro mecânico, também a formação, eu verifiquei que o meu grande amor era pela engenharia de produção, que aqui no Brasil ainda não existia em Fortaleza. Então eu me formei e de imediato eu fui fazer o mestrado nos Estados Unidos nessa área, que lá eles chamam de engenharia industrial. E quando voltei ao Brasil, ainda fui contratado nos Estados Unidos, por uma grande empresa de confecções aqui. Porque a sua tese tinha alguma coisa a ver com confecções? Exatamente! Uma boa pergunta. Realmente a minha dissertação foi sobre a experiência que eu tive nessa indústria, uma indústria grande que já não existe mais. Era a Saron Norte, que foi uma escola aqui no Ceará em termos de confecções. Hoje, as pessoas que você hoje ainda encontra com grande formação em confecção, são todas oriundas dessa fábrica que sempre investiu nas pessoas. Então eu fiz um trabalho lá e a minha dissertação foi sobre a estocagem na indústria de confecções masculinas. Porque eu verifiquei que um grande problema que existe nesse tipo de indústria é que a quantidade de tempo que se precisa para fazer o dinheiro circular, praticamente você trabalha com seis vezes o faturamento imobilizado para conseguir gerar recursos. E boa parte disso é fruto da quantidade dos estoques. E o meu trabalho foi no sentido de conseguir uma maneira de reduzir esse quantitativo e aumentar, portanto, a rentabilidade da indústria. E fui contratado ainda de volta nos Estados Unidos, pelo proprietário da empresa, de tal maneira que a minha vida se desenvolveu mais na área têxtil, nas confecções e também nas fiações e tecelagem, porque como usuário do tecido você precisa conhecer os problemas que surgem. E normalmente esses problemas na confecção, que é a última atividade industrial, antes de ir para a comercialização, elas são causadas muitas vezes pelos fios ou os tecidos que são usados. Então, essa foi, digamos assim, o meu maior enfoque na área, digamos assim, industrial, onde eu permaneci durante 25 anos. Trabalhei durante 25 anos. Lá nos Estados Unidos? Não. Nos Estados Unidos eu trabalhei fazendo os projetos para essa indústria daqui. Esses 25 anos foram no Brasil, nas maiores empresas aqui do Ceará. Praticamente todas as grandes eu trabalhei. Mas o meu grande amor realmente era a universidade, era o ensino. Então eu fui, paralelamente, eu fui professor universitário. Desde 1975 eu ingressei na universidade para o concurso e era professor de 20 horas. Naquele tempo se chamava de professor táxi, que era o professor que vinha dar aula e ia embora. Mas nessa área de engenharia de produção, que foi a área que eu sempre me dediquei, e tinham cerca de seis disciplinas no curso de engenharia mecânica, eram disciplinas extremamente práticas que precisavam do conhecimento aplicado. De tal maneira que essa minha condição de trabalhar e ser professor era muito válida porque enriquecia as minhas aulas com exemplos práticos. Elas se tornavam mais agradáveis porque eu não estava só dando a teoria, eu estava também mostrando como aquela teoria se aplicava. Você sabe que um dos grandes problemas que tem é que muitas pessoas dizem que na prática a teoria é diferente. E eu discordo radicalmente disso. A teoria e a prática são iguais. Mas o que falta é saber aplicar a teoria na prática, que era a minha grande vantagem de mostrar aos alunos como era a teoria e como você fazia a transposição dessa teoria para ser aplicada. E eu permaneci com esse meu trabalho. Nos últimos cinco anos da minha, digamos, atividade nas indústrias, eu criei uma empresa própria, que foi totalmente dedicada à exportação, até que eu cheguei à conclusão de que aquele meu sonho de recém-formado, que era fazer um mestrado e um doutorado, e eu havia interrompido por alguns anos, quando eu achava que devia ter uma experiência prática, eu achei que essa experiência já estava longa demais. 25 anos já era demais. E eu resolvi voltar totalmente para a universidade, passei a ser professor de tempo integral e fiz o meu doutorado na área de engenharia de produção. E, obviamente, aproveitando toda essa experiência da área texto, a minha tese foi em confecções masculinas, para jovens e adolescentes, porque realmente é a parte, aliás, confecções femininas. Que é a parte mais variável da confecção. E numa área que atualmente está muito em voga, que é a área de logística. Então foi a logística desse tipo de atividade. E isso eu fiz na Universidade de Santa Catarina, com um período de um ano, que é o que eles chamam de doutorado sanduíche, em que você vai a uma outra universidade pesquisar. E eu fui para a Universidade de Marseille, na França, passei um ano pesquisando, lá também é um berço de confecções, a França é conhecida pela moda, de tal maneira que lá também existe uma variação muito grande, a moda está em constante evolução, e isso foi muito válido para, digamos, solidificar essa minha pesquisa. Bom, então, estando de volta na Universidade, nós montamos um curso de Engenharia de Produção aqui, um curso de graduação, isso em 1999, curso esse que se situa hoje entre os 12 melhores do país, reconhecidos pela CAPES, nas avaliações, até o ponto em que completei o meu tempo de serviço, e pretendia continuar normalmente. Mas aí fui convidado pelo secretário de Ciência e Tecnologia, por indicação naturalmente dos colegas da Universidade, para que eu assumisse a fundação NUTEC. Pois é, agora vamos falar sobre o NUTEC. O que é o NUTEC? Bom, o NUTEC é uma fundação de tecnologia industrial, é um instituto de pesquisa e tecnologia industrial. O que é que se faz lá? Lá, primeiramente, você desenvolve pesquisas como uma forma de aplicar os conhecimentos teóricos à prática, quer dizer, você faz a engenharia do produto, você pega uma ideia, algo que foi desenvolvido numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, e transforma aquela ideia num produto que possa ser certificado, que tenha mercado para ele, que seja rentável. E também fazemos toda a parte de certificação. O NUTEC tem laboratórios nas diversas áreas, praticamente atuamos na área de energia, que é mecânica e eletricidade, trabalhando na área de alimentos, de uma forma geral, na área de química, que é uma área bastante ampla, e na área de engenharia civil e minérios. Então, cobrimos praticamente todas as áreas, temos laboratórios em todas elas e fazemos certificações de produtos, de equipamentos, e agora, recentemente, entramos na área de certificação de processos, através da NUTEC CERT, que é a certificadora de qualidade ISO 9001 do NUTEC. Quantas pessoas trabalham no NUTEC? Bom, veja só, aí pode parecer um paradoxo, o NUTEC tem hoje 116 funcionários ativos. E esses funcionários, eles estão divididos nos diversos laboratórios. Nós temos condições de produzir muito mais do que o que esses 118 podem dar. Por quê? Nós estamos dentro da universidade, nós temos convênios não só com as diversas universidades do Estado, como com os institutos de pesquisa tecnológica do país. De tal maneira que nós podemos multiplicar a nossa capacidade produtiva, terceirizando parte dos diversos serviços. Então, qualquer que seja o problema que a sociedade tenha, que os empresários tenham, eles podem ver o NUTEC, porque se nós não temos o serviço ali no NUTEC para oferecê-lo, nós sabemos quem tem, ou nós fazemos uma parte do serviço e sabemos quem faz a outra parte. E nós vamos buscar essas pessoas e nos responsabilizamos pelo resultado final. Fernando, você trabalha em uma área muito delicada, que é a certificação de produtos. Essas pessoas que trabalham, qual é a qualidade, a capacidade que elas têm para fornecer esses certificados? Tudo bem. Veja só, os laboratórios do NUTEC, eles são em grande parte certificados pela norma 17.025 do Inmetro, que é a norma de certificação de laboratórios. Essa é uma norma bastante ampla em que você tem que demonstrar que você tem o pessoal com a capacitação adequada àquele tipo de serviço, que você tem os equipamentos que são aferidos quanto à sua precisão, que nós temos condição de verificar todas as margens de erro que estão envolvidas no processo de análise desses produtos. É isso que nos capacita a nós podermos oferecer esse serviço. Nós também somos controlados. O Inmetro é quem faz essa acreditação dos laboratórios. E isso nos dá aquela segurança para passar para a sociedade de que o NUTEC tem a competência, tem os equipamentos devidamente aferidos, e nós podemos, então, atestar se aquele produto tem as características que o industrial que está vendendo ou que está importando, ele tem realmente aquilo que diz ter. E esses funcionários, eles são técnicos, eles entram através de concursos, eles são selecionados? Como é que é isso? Bom, o NUTEC quando começou, que foi em 78, ele começou como uma fundação pública de direito privado. Ou seja, ele tinha perfeita autonomia, era como se fosse uma empresa privada trabalhando no setor público, o que lhe dava uma mobilidade muito grande para conseguir serviços, vender, contratar pessoas. O NUTEC chegou a ter, como normalidade, três meses de faturamento em caixa para qualquer eventualidade. Mas veio aí o regime dos funcionários, o regime único dos funcionários públicos, em 90, ou na Constituição de 88, e o NUTEC foi obrigado a se transformar em uma fundação pública de direito público. Ou seja, de repente, todos os que ali estavam, que eram seletistas, da noite para o dia, foram transformados em funcionários públicos. passaram a ter, portanto, funções específicas e entraram dentro do regime como funciona o Estado. Então, isso naturalmente passou a ser um problema, porque aquelas pessoas que trabalhavam como empresa privada não estavam adaptadas ao sistema público, que exige muito mais planejamento e muito mais antecipação. Você sabe que na empresa privada, você esquece de qualquer material aqui, você chama o cara, vai ali, compra, resolve, para o que está fazendo, vai. Na empresa pública, tudo tem que ser feito por licitações, para que haja igualdade de competição entre todos. Os funcionários só podem ser contratados por concurso. Para que eles sejam contratados, tem que a Assembleia Legislativa aprovar um plano de cargos e carreiras, para que eles sejam lotados naquelas funções. Então, naturalmente, o NUTEC, de 90 até hoje, ele não teve um plano de cargos e salários. E esse foi o nosso grande desafio. Quando nós fomos convidados para o NUTEC, nós sabíamos dessa dificuldade, sabíamos que tínhamos pela frente um trabalho de reorganização muito grande, mas ficamos honrados com o convite do secretário, porque quem já trabalhou em confecção não tem medo de desafios, porque é o ramo mais sujeito realmente a problemas. Quando a economia espirra, a confecção está com quase uma tuberculose, o problema é muito mais grave. Então, isso para mim não foi problema, eu fui com tranquilidade, e nós fizemos, eu estou lá desde 2004, nós fizemos inicialmente o planejamento estratégico da organização, isso depois da secretaria ter dado os parâmetros estratégicos do Estado, que é o que ela queria que realmente fosse feito, fizemos um planejamento estratégico participativo com os funcionários, claro que todo planejamento estratégico, você monta um esqueleto, apresenta aos funcionários, eles criticam, mostram as suas fraquezas e as suas virtudes, e a partir disso nós então fizemos uma proposta de reestruturação, reestruturação do estatuto do NUTEC, e também um plano de cargos e salários preliminar, e com isso tudo se apresentou ao Estado, o Estado analisou, assinou-se um contrato de gestão entre cinco secretarias, ciências e tecnologia, administração, controladoria, fazenda e planejamento, em que foi dada ao NUTEC um pouco mais de autonomia, qualificando-o como agência executiva. Então, a agência executiva, e no caso do NUTEC é a primeira do Ceará, é uma qualificação que o Estado dá a um órgão que ele acha que está devidamente preparado para ter mais agilidade e prestar melhores serviços. Então, como contribuição para ajudar essa agilidade, o Estado concede alguns benefícios que vão ajudar isso, que no caso, particularmente, são é dobrado o limite de compras sem necessidade de compras diretas, como se chama, que são essas comprinhas pequenas que, em geral, bloqueiam o serviço público. É um esquecimento pequeno, então, é dobrado esse limite, passa a ser de R$ 10 mil a R$ 20 mil mensais, e também é permitido o pagamento de produtividade aos funcionários, o que aproxima um pouco o órgão público de uma empresa privada. Então, fez-se um plano de produtividade bem similhante ao das empresas privadas, onde o funcionário tem uma parte que é linear, que é a parte social, igual para todos, e tem aquela parte que é pontual, onde quem mais se esforça, mais ganha. Tudo isso sobre, unicamente, o que passam das despesas operacionais. O NUTEC, como pode gerar recursos? Existem recursos que ele gera e que superam as despesas operacionais, descontado a folha de pagamento, que essa é do Estado. Então, aquela parte que passa, os funcionários participam com um percentual, digamos, motivando, então, a que eles possam se dedicar mais ao trabalho, porque eles estão vendo um retorno ao seu esforço. E é isso que nos fez atender a um pleito do secretário de Ciência e Tecnologia. O doutor Hélio lançou o desafio chamado NUTEC 24 Horas, para dizer com isso o quê? Que qualquer que seja o problema do industrial, se aquilo tem um prazo, nós vamos cumprir o prazo dele, a não ser que os ensaios, pela sua natureza, requeram mais tempo. Tem ensaios de alimentos, que para que as bactérias reajam, sempre precisa de sete dias. Então, nesse caso, é impossível fazer de um dia para o outro. Mas, tudo aquilo que pode ser feito num período curto, nós vamos atender. Então, industriais que estejam exportando, que saibam que, olha, o embarque do navio vai ser amanhã, eu preciso desse ensaio hoje. Você sabe que na indústria privada, muitas vezes, as coisas acontecem de um dia para o outro. Não é que eles queiram que seja assim. É que as decisões são muito imediatistas. Então, muitas vezes, o navio sai amanhã e o embarque está ficando pronto hoje, à meia-noite. E é isso que se chama o NUTEC 24 Horas. Se o seu embarque depende do NUTEC, pode estar certo que nós vamos trabalhar durante a noite, mas nós vamos lhe dar o resultado. Bom, e por falar nisso, Fernando, quais são os principais clientes do NUTEC? Olha, o NUTEC tem 845 clientes ativos. Isso porque nós mensuramos, nós temos um dos indicadores da nossa eficiência, é a fidelidade dos clientes. Então, isso a gente vem monitorando já há 18 meses. Nós temos 845 clientes ativos e desses, somente 5 são públicos. Então, as maiores indústrias do Ceará, de todos os ramos, são clientes do NUTEC em algum tipo de serviço. E o que nós estamos trabalhando agora, com essa reestruturação e a criação de uma divisão de negócios, o que tornou o NUTEC mais proativo, deixamos de ser reativos, deixamos de ficar parados à espera que o industrial nos procurasse. Nós estamos indo bater a sua porta para dizer que nós sabemos qual é o problema dele e nós podemos ajudá-lo. Então, nós estamos tentando fazer com que esses 845 se multipliquem e que também esses cresçam o seu faturamento médio. Como? Usando o NUTEC para mais serviços. Aqueles que ele normalmente manda para São Paulo e que pode ser feito aqui, muitas vezes ele não faz porque não tem conhecimento. E com essa proatividade, nós podemos chegar até ele e dar conhecimento do que nós fazemos e dessa maneira propiciar que ele resolva o problema dele localmente. Por falar no que vocês fazem, fala para a gente um pouco sobre o biodiesel. Ótimo. O biodiesel está na área da pesquisa tecnológica. O NUTEC foi agraciado já com dois projetos, um da FINEP e um do Ministério de Ciência e Tecnologia, para que ele desenvolvesse a tecnologia do biodiesel. Então, dentro do NUTEC, nós temos uma incubadora de empresas e tivemos a sorte de um dos incubados ser uma empresa do professor Expedito Parente, que é o autor da primeira patente mundial de biodiesel. Então, o professor Expedito incubou a empresa para fabricar usinas de biodiesel. E o, digamos assim, o start dessa empresa dele foi um projeto realizado com financiamento da FINEP para a construção de uma usina piloto no NUTEC. Como essas aprovações demoram muito tempo, o NUTEC bancou inicialmente a construção das primeiras, digamos assim, do prédio e das primeiras equipamentos para a usina. E, finalmente, saiu o financiamento. E nós temos hoje no NUTEC uma usina capaz de produzir 100 litros por hora de biodiesel pela rota do metanol por bateladas. e estamos terminando a construção de uma segunda usina, também com 100 litros por hora, com a rota do etanol, que é o álcool normalmente, esse que você vai e hidrata para usar nos automóveis, pela rota do etanol e de produção contínua, o que é uma inovação no Brasil, já que não existe. É aí onde eu volto a lhe dizer aquilo que eu falei. É uma das missões do NUTEC a pesquisa tecnológica. Você pega a ideia e transforma num produto. Fernando, me fala sobre o que é esse projeto do Diesel Verde. Ótimo. O projeto do Diesel Verde foi começado em conjunto com a Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria e a Universidade. E ele visa fazer um acompanhamento do uso do biodiesel de mamona nos veículos urbanos de Fortaleza. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia nos dá um apoio e a ETUSA e o Sindicato de Ônibus de Fortaleza, ônibus urbanos de Fortaleza, também participam. E nós estamos produzindo biodiesel para que dez ônibus da frota urbana usados utilizem o biodiesel numa mistura a 5%. Biodiesel de mamona. Porque o biodiesel pode ser feito de qualquer oleaginosa. E hoje, infelizmente, no Brasil, quer dizer, felizmente ou infelizmente, está-se usando o biodiesel de soja, que é o mais barato. O biodiesel de mamona é mais caro porque a mamona é um óleo nobre. É um óleo que é vendido. O preço da mamona é 1,90. 90 centavos de dólar o litro ou o quilo. O que torna aqui o biodiesel de mamona, quando colocado nos veículos, como hoje está a 2%, aumente em um centavo o preço do litro do diesel. O que é muito pouco se você verificar que o balanço energético e a poluição do meio ambiente vão diminuir numa proporção muito maior do que esse acréscimo de um centavo num preço de 1,80. Mas esse projeto foi uma visão da Universidade Prefeitura e da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a gente fazer o experimento do uso desse combustível nos veículos monitorados. Então, o NUTEC, para isso, fez um investimento, também com financiamento da FINEP, para implantar uma inspeção veicular e ter todos os equipamentos para monitorar a poluição do meio ambiente, a degradação dos motores dos veículos, a influência do uso desse biodiesel de mamona nos óleos lubrificantes, que você está vendo que é uma pesquisa tecnológica bem avançada. E a mesma coisa sendo feita em veículos novos. São veículos usados, 10 e 7 veículos novos que estão sendo monitorados. Quer dizer, estão sendo programados para começar no próximo mês porque se dependia de uma licença do IBAMA que foi rápida em conseguir. Demorou somente oito meses e agora finalmente ela chegou e o ANP, que é a agência que regula os combustíveis, nos liberou para a gente começar no dia 1º de setembro, finalmente, esse experimento que é o chamado biodiesel de mamona. Fernando, para concluir o nosso programa, que a gente já está com o tempo esgotado, como é que você vê o futuro da tecnologia aqui no estado do Ceará? Foi boa a sua pergunta porque a Secretaria de Ciência e Tecnologia está investindo 39 milhões de reais em um Instituto de Pesquisa Avançado, que vai ficar junto do NUTEC, que terá os equipamentos mais modernos do mundo para nós podermos fazer aqui tecnologia de ponta. O pensamento do secretário é que tecnologia é desenvolvimento, você não faz tecnologia por fazê-lo, você faz para gerar produtos como esse diesel, como essa indústria de produzir fábricas de diesel. Isso é que é a geração. Então, o estado está investindo somente nesse Instituto 39 milhões de reais, que é um financiamento do Ministério de Desenvolvimento Econômico da Alemanha, em conjunto com o governo federal. E, além disso, está colocando só no NUTEC, esse ano, em parceria com os industriais, 2 milhões e 600 mil reais para se ter um laboratório texto e beneficiar as indústrias, já que o Parque Texto do Ceará é o segundo maior do Brasil. Está atuando na área também de tintas mobiliárias, na área de óleos lubrificantes e óleos combustíveis e na área de medidores de energia elétrica, em parceria com a Coelce. Então, esse é um investimento em tecnologia que está sendo feito, visando especificamente o desenvolvimento industrial, a geração de riquezas pelo conhecimento. Esse aqui é o nome do jogo. Fernando, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar aqui com você. O programa Destaque dessa semana foi com o presidente da NUTEC, Fernando Nunes, que nos esclareceu sobre o papel do NUTEC no estado do Ceará. O programa Destaque fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque. E você, continue acompanhando a nossa programação. FGF TV, canal universitário de Fortaleza. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto